Diretora-geral Prestação de Saúde, Odete da Silva Viegas Atetem, precisa de gestão e de sala de emergência do Hospital Nacional Guido Valadares, que é o atendimento no pedido para a paciente cira. Odete da Silva Viegas, que é a declaração relacionada com a lamentação Organização de Resistência Juvenil da Família Matebian Saudoso Sérgio Fontoura Freitas Guterres, alias Gamuloi Hamer, que é o atendimento pessoal de saúde em balão e a sala de emergência, que é considerado que o atendimento na lei não abandona a paciente em torno da cota. Odete da Silva Viegas Atetem, gerente do Hospital Nacional Guido Valadares, precisa de gestão interna e o hospital, que é o Hospital Nacional, que é um hospital autônomo, que é o atendimento para a paciente cira. O estado está a me reconhecer que a gente precisa de uma cota de emergência do hospital. Eu tenho que ter um hospital nacional e instituição autônomo. A gestão interna é a precisão de uma cota de emergência do hospital. Eu tenho que estará no Ministério da Saúde, o Ministério do Saúde, o serviço central, o ato da monitorização, o superarmão para o serviço. Nós temos que fazer uma grande área de serviço com o serviço da saúde e com a loja. Nós temos que ser útil para o apoio para a loja, não se falta, não se falta. Nós temos que ter uma iniciativa interna de uma instituição da saúde da saúde. Nós temos que ter um ministério da saúde e da família, A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Relacionar com a questão, toda a informação que a gente não acessa, Ministro de Saúde, o Diretor do Hospital Nacional Guido Valadares, o M.O.S. Diretor Cira e o Centro Integrado de Estão Crise, se assomá-lo o primeiro-ministro Taur Matangruac, e a terça-feira, e a Palácio Governo. E fizemos a Babo, Lamberto da Silva, GEMEN.